Olá, bem-vindos de volta caros amigos aqui do canal. É fim de semana e você já sabe, estamos nas pegadas das batalhas multiplayer, então vamos lá. Vamos começar falando um pouquinho da facção de hoje. Eu já fiz o meu dever de casa e já joguei talvez duas batalhas ranqueadas pra gente ver aqui. Não tenha medo de jogar ranked matchmaking, é bem legal. Perder ou ganhar é só um número aleatório num leaderboard inútil, que não importa pra nada. A não ser pra humilhar seus amiguinhos, né? O que importa é jogar e se divertir. Então sempre, sempre, sempre tente se melhorar e jogue ranqueado porque é mais divertido. Mas vamos falar um pouquinho da facção de hoje. Hoje eu decidi jogar com os anões, 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 aqui, Darfs. Os anões de verdade, não os anões do caos. E os anões de verdade, nós temos algumas coisas absurdamente fortes, algumas coisas absurdamente caras E algumas coisas absurdamente situacionais. E com isso, eu vou falar agora como deve ser a base do teu exército. Primeiro de tudo, os senhores dos anões são os mais fortes de todos direto. Sempre, sempre, sempre vale a pena ter um senhor absurdo. Então não, não pegue o genérico. Mesmo que seja levemente mais caro, pegue o Belegar. Ele é bem melhor do que o genérico. Ele tem mais lideranças e é mais difícil quebrar. Além de que ele tem isso aqui, que dá 60% a mais de ataque, permitindo que ele cause um dano severo em qualquer coisa. Temporário? Temporário. Mas é bom. E em geral, ele é muito, muito forte. Então, recomendo o Belegar, em vez do genérico. Além disso, nós, se tu quiser lutar, digamos, contra ogros ou uma facção que tem muitos monstros, tipo caos ou os elfos, você pode jogar com o Ungren. A diferença é que o Belegar tem escudo, então ele vai absorver 55% de todos os tiros que vem da frente. O Ungren não tem o escudo, mas na questão de ataque ele dá bônus contra coisas largas, altas, grandes, na real. Large é grande em inglês. Então, se tu estiver enfrentando, tipo, um monstro ou uma criatura, o Ungren é melhor que o Belegar. E, além disso, nós temos o Gombrindle. O Gombrindle é mais porque ele é inquebrável. Mas não precisa, não precisa mesmo. Eu acho ele meio caro pelo que ele faz. Ele dá uns bônus e uma... como dizia o meu primo, uma macumba, que seria uns buffs e debuffs diferentes. Mas não acho legal, não recomendo, não. Claro, ele tem ataque mágico. Então, contra demônios do caos ou coisa assim, alguns poderiam dizer que vale a pena usar ele. Pode ser, se tu quiser lutar contra uma coisa que tem resistência mágica, mas a maioria delas tem... Desculpa, a maioria tem resistência ao invés de fraqueza mágica. Então, não acho que vale a pena pagar o extra. Eu prefiro ou o Ungren ou o Belegar. E o Togren, o Alto Rei dos Anões, ele tem uns bônus legais, mas a tua infantaria já é forte. Então, tu não precisa. E esse aqui, o Wolf of Vengeance, é bem bom quando tu quer matar um inimigo específico que tá no mano a mano contra as unidades. E ele tem essa habilidade especial aqui, que afeta todo mundo se ele tá lutando. Então, ele é um personagem mais de suporte e ele tem que tá lutando. Se ele tá lutando, os anões vão causar muito mais dano perto dele. Então, dá pra fazer um rush com ele. E o legal é que, tipo, diferente dos outros anões, ele é uma unidade grande. Por quê? Porque ele anda, tipo, no trono. Então, ele é uma unidade grande. E com isso, tipo, ninguém traz anti-grande contra os anões. Então, é possível que tu pegue o inimigo desapercebido. E com isso, tu tenha mais bônus. Mas, hum, ele é caro. Ele é caro demais pro que ele traz. Hum, não sei se vale muito a pena. Porque na batalha multiplayer, tu tem uns fundos limitados. Então, tu quer balancear o custo do teu senhor com o do teu exército. O Run Lorde, não recomendo. Ele é mais fraco no mano a mano do que todos os outros. Até ele recebeu um buff. Ah, que legal, ele tem buff, olha só. Ele era mais fraco antes. Eles deram uma melhoradinha nos status. Legal. Ainda assim, ele é mais fraco no questão do mano a mano do que um senhor genérico. E a diferença é que ele vai trazer as runas. E ele não é esse preço aqui. Porque tu pode simplesmente selecionar a runa que tu quer. E deixar ele mais barato. Então, ele não é, tipo, um custo inacessível. Se tu só usar as runas que tu quer. Mas não recomendo, porque ele é tipo um mago. E magos são mais frágeis que os outros senhores dos anões. E tu quer que o teu senhor cause muito dano. Então, não recomendo o Run Lorde. O Torek Iron Braw, ele é um Run Lorde especial. Que tu poderia trazer ele pela montaria especial que é o Anvil of Doom. Mas, não sei se vale muito a pena. Ele vai causar um dano em área. Cara, não acho que vale a pena. Não recomendo, não. Flame Resistance. Não serve pra nada aqui. Tá, os cooldowns vão ficar mais baratos se ele tá no mano a mano. Ele tem que lutar. Mas, ah, não. Eu acho ele muito caro pra valer a pena. Então, recomendo muito. O Belegar e o Ugrim. E, às vezes, situacional esses aqui. Se você quiser fazer um roleplay, tu pode jogar em Run Lorde. Mas, geralmente, ou o Belegar ou o Ugrim. Esses aqui são os principais de custo-efetividade. E, quanto aos heróis. Os anões possuem alguns heróis bem legais. Alguns atrás deles. Porque, né? Né? Dinheiro, Games Workshop e CA. Mas, eu recomendo sempre trazer pelo máximo de heróis possível. Porque os teus heróis é difícil de lidar. Eles matam sozinhos umas três unidades de infantaria. Então, vale, vale muito a pena. Tu tem que gastar todo o tiro pra matar eles de umas duas unidades de longa distância. A artilharia não vai matar os teus heróis. E o herói inimigo que lutar contra ele vai apanhar. Então, o Tane, eu recomendo. Porque ele é um herói no Mano a Mano. Que dá uma parceria junto com o teu herói principal. E tu pode deixar ele absurdamente barato. Não tem problema deixar esse aqui, ó. Pra aumentar um pouquinho a velocidade dele pra ele pegar o inimigo. Mas, tu pode deixar ele estupidamente barato se tu quiser. O Félix, ele é interessante porque ele regenera quando ele tá perto de alguém. Então, se o Félix tá próximo dos outros heróis, ele regenera os outros heróis. E é o único jeito dos anões recuperarem vida nas batalhas multiplayer. Então, é possível tu usar o Félix pra um bom efeito e fazer ele valer muito. O Mestre Engenheiro, ele tem a melhor e principal habilidade dele. É essa aqui, Restock. Restock repõe a munição de uma artilharia ou unidade de longa distância. Então, tu consegue fazer a tua artilharia extremamente cara. Atirar mais, vantagem. Caso tu queira, Restock é a melhor habilidade dele. E as outras são situacionais. Mas, deixa um pouquinho mais caro. Esse aqui é bom porque ele vai aumentar a precisão do que tá perto. Só que ele já começa a bater 800 de ouro. E com esse preço, tu podia trazer outro canhão. Então, é difícil fazer ele valer a pena. Mas, é possível sim. Se tu quiser usar a artilharia. E, no caso, o Runesmith. Eu gosto muito, muito do Runesmith. Por quê? Porque dá pra tirar isso aqui. Dá pra tirar isso aqui. Dá pra tirar isso aqui. E, peraí, isso é passivo, né? Não, isso aqui dá pra deixar. Não é ruim, não. Runa of Breaking. Reduz armadura, não. Ataque, não. Esse aqui. Cadê? Dano, sim. E essas três Runes, pra mim, são as melhores. A Runa of Negation dá a tua unidade mais resistência a dano por 24 segundos. Então, digamos que tu tá levando o tiro e tu não tem o que fazer. Tu usa isso aí e tu reduz em 40% o dano. Bom, vale a pena. Se tu tem a do Refrain Ruin, tu causa uma pequena explosão. Então, se o inimigo tá, tipo, numa floresta com duas, três unidades, uma em cima da outra. Bum! Tu explode ali e faz valer um pouco a pena. Causa bastante dano em infantaria. Mas, matar infantaria? Os anões não precisam. Então, normalmente, eu não trago e economizo dinheiro. E essa aqui, a Runa da Lentidão, cara, é disparada melhor. A Runa da Lentidão faz com que o inimigo fique lento. Dã, nã, 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 tá no nome. Por 30 segundos. Então, se o inimigo superestima a sua velocidade e subestima a velocidade dos anões, quando ele tá no alcance das tuas unidades de tiro, tu tá com uma dessa aqui, ele não vai sair do lugar, ele praticamente para no ar. Principalmente contra unidades voadoras, isso que é muito eficiente. Nas batalhas de hoje, eu usei e eu vou mostrar pra vocês. E o legal é que não usa mana nem pode dar erro, mas também tem um cooldown enorme. É dois minutos depois que tu usa, que tu não pode mais usar uma dessa. Então, recomendo só essas duas. E quando tu usa uma, as outras entram em cooldown também. Menor, né? Mas entram também. Então, é, vai depender. Esse aqui também vale a pena. Porque como ele é um mago, ter uma habilidade que diminui o ataque inimigo por 50 segundos, cara. E dá pra usar a cada um minuto e meio. Vale a pena. Só que ela só regenera se ele tá lutando. Se ele não tá lutando. Essa habilidade não regenera. Mas é muito bom. Muito bom mesmo pra enfrentar um... Digamos, ah, o cara tem um assassino, um herói que é duelista. E ataca o teu Rune Smith achando que ele é um mago indefeso. Tu tá com um desse aqui. Por 50 segundos a unidade dele vai ser ineficiente. E quando acabar o negócio já vai tá em cooldown de novo. Quase pronto. Vale a pena. Esse eu gosto também. Esse eu gosto também. Liderança não precisa, porque os anões já lutam quase até a morte mesmo. Então, não adianta tu botar boost de liderança. Nos anões. Então, heróis e senhores vale demais a pena. E vão ser uma parte significativa do valor que tu vai investir no teu exército. Infantaria. Aí há discrepâncias. Se tu tá lutando contra, digamos, anões do caos. Outros anões ou unidades do caos. Ou coisas que tem muita armadura. Dá pra valer... Vale a pena tu botar soldados com armas longas. Pra ter mais dano de armor piercing. De penetração de armadura. Então, tu poderia fazer uma coisa mais ou menos assim. Já daria uma batalha legal. Pra um armor piercing. Pra conta, digamos, caos. Tu poderia fazer uma dessa. E aí tu bota um ou dois iron breakers. E aqui tá o core do teu exército. Só que lembrando. Se tu gasta muito em infantaria. Falta pro resto. Então, como os anões são bons. E as unidades baratas deles também são bons. Alguns simplesmente preferem spawnar unidades baratas. Que também tem um pouco de armor piercing aqui. E, olha só. Essa aqui tem, digamos, uma unidade cara dos anões. 9.600 de HP, né? Uma unidade barata tem 7.500. E pelo preço dessa, tu consegue ter 3 desse. Então, é discutível se tu quer unidades de elite. Ou unidades baratas. O que eu recomendo é isso aqui, ó. Blasting Charges. O que é Blasting Charges? Blasting Charges é uma granada. Peraí. Eles estão lutando, tipo, com a espada e escudo. E os filhos da mãe tem granada? Sim. Então, se você usa unidades com granada, tipo essas aqui. E esse aqui é o melhor regimento de renome do jogo pra mim. Nossa, cara. Aqui, ó. Pronto. Tu consegue tancar quase tudo que o inimigo te lança. E aí, tu pode adicionar ou mais umas unidades de armor piercing. Ou mais umas unidades, tipo, só de defesa. Dependendo do que tu quiser. E aí, deixa um buraco pra preencher. Ah, o inimigo tem... É um... O império que tem muita cavalaria. Tu pode pegar uns Slayers pra proteger a tua linha de trás. E aí, tu barateia esse cara aqui. Porque tu não vai precisar dele pra matar nada do império. Porque as unidades humanas são fracas. Então, tu pode ter uma unidade um pouquinho mais barata. E dois Slayers. Tu pode variar a tua infantaria conforme o que tu tá enfrentando. Ah, Lorde, tu tá fazendo counterpick. Não. Counterpick é tu pegar uma facção extremamente super efetiva contra a inimiga. Isso não dá mais no 3. Ainda bem. Isso aqui eu tô apenas selecionando o exército com base no que eu vou enfrentar. Porque tu tem que saber sobre cada facção. É necessário uma metagame e um conhecimento do jogo pra saber o que tu tá fazendo. Então, digamos, contra Ogros, por exemplo, eu não usaria Iron Drakes. Eu não botaria esses cara aqui. Eu pegaria apenas unidades baratas. E eu pegaria mais Slayers. E por quê? Porque Slayers vão matar unidades grandes. Claro, reduz um desse aqui. Então, uma coisa assim estaria bom. Digamos, contra Ogros, por exemplo. E você vai fazendo com base no que você quer. A maioria dos exércitos tem muita infantaria. Então, Granadas é super efetivo contra a infantaria inimiga. Por isso que eu gosto deles, porque eles são baratos. E esse aqui, porque eles são de Elite. E não vão quebrar até o último morrer. Beleza. E Hammers? Hammers vale a pena? É, aqui ó. Hammers. Os Hammers são praticamente o mesmo custo do Iron Breaker. A diferença é que eles têm 28 menos de defesa. E eles têm penetração de armadura. Em geral, não. Não vale a pena a Hammers. Ele é muito caro pelo que ele faz. E se ele causa dano, ele vai levar dano também. Não recomendo. Eu prefiro muito mais o Iron Breaker. E isso até é legal, porque no jogo de mesa também é isso aí. E geralmente o pessoal prefere muito mais os Iron Breaker. Porque eles tancam bem melhor do que os Hammers. Então, legal. A shape bem balanceada conforme o jogo de mesa. Então tá. Nós temos os heróis. Nós vamos ter que ter uma certa infantaria. Cadê? 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 Tancando o inimigo. E agora? Missile. Pessoas de tiro a longa distância. Os Rangers. Eles são legais. Porque eles fazem Stalk. Eles desaparecem. Eles se escondem. E tu não consegue ver onde é que eles estão. Então o inimigo chega perto e é surpreendido pelos Rangers. E quando eles estão longe, ele não sabe o que ele tá ali. Dá pra usar. É extremamente baratinho. Só que os Quarlers tem bem mais munição. Por apenas 25 a mais. Então, se tu quer uma unidade que atire a longa distância. Os Quarlers são melhores. E os Quarlers conseguem segurar no mano a mano. Unidades baratinhas. Tipo cavalaria leve. E lembre-se que eles tem escudos. Ou seja, se tu atirar neles. 50... Não, deixa eu ver. 33... É. 35% dos teus tiros vão ser bloqueados pelos escudos. Por isso, eu nunca pego essas unidades de armas longas. Porque as armas longas, Great Weapons, Great Weapons, não tem escudo. Então, essas duas são as melhores de longe. Baratos, custo efetivo, causa o dano muito bom. Se tu quiser lidar contra dragões, coisas voadoras e tal. Os Thunders são o melhor pra ti. Se tu quer enfrentar tipo um Necrofex Colossus. Uma criatura grande. Os Thunders são muito, muito bons. Só que eles já são mais caros. Se tu quer lidar com vampiros e infantaria em massa. Os Iron Drakes tem um lança-chama. Só que eles tem um alcance minúsculo. Mas é bom pra limpar a infantaria do campo. Eu normalmente não recomendo o Iron Drake. Porque eu já uso as Blasting Chards na minha infantaria. Então, tem granadas. Eu não vou querer mais disso. Essa unidade de renome aqui. Os Ultan Raiders. Eles podem ser úteis. Porque se tu consegue dar slow no inimigo. E usar isso aqui. Ele vai levar tanto dano. Tanto dano de flecha e tiro. Que a unidade inimiga vai evaporar. Então, se tu conseguir atrair, digamos, com um Giroscópio. Desculpa. Um Girocóptero. Uma unidade voadora inimiga pra perto das tuas unidades de tiro. Tu dá slow com Rune Smith. Com Mestre Runa. E tu usa isso aí. Tu deleta a unidade. Então, é uma estratégia. Se tu quiser. E eles desaparecem. Tu não sabe que eles estão ali. Até ser tarde demais. Mas, normalmente, eu, né? Porque eu gosto. Eu gosto muito dos Troll Hammer Torpedo. Os Troll Hammer Torpedo, cara. Como é que eu vou te explicar? Eles causam um dano absurdo a coisas grandes. Então, dragões, hidras, ogros, trolls. Eles deletam do mapa. Muito, muito bom. E o inimigo, quando vê um desse, cara. Ele foca tudo, tudo, tudo que tem pra matar. Até você vai ver no jogo que eu vou jogar ali nas batalhas de hoje. Que o pessoal gastou um monte de recurso pra matar uma unidade de 900 de custo. Que, ainda assim, praticamente se pagou. Mesmo com o inimigo focando toda a atenção em matar eles. Então, gosto muito deles. Bom contra voadores. Bom contra unidades grandes. E o inimigo vai perder um monte de tempo tentando matar ele. Se tu combinar um Slayer perto e ele. O Slayer dá proteção pra ele. Aí o inimigo ataca ele com a armadura. Ele sobrevive, hein? E aí o Slayer contra-ataca. Dá pra fazer uma estratégia, sim. Tem várias coisas que tu pode usar. Os Iron Drakes. Máquinas voadoras. Vamos botar aqui mais baratinha. Máquinas voadoras nós temos os girocópteros e os girobombers. O girobomber, ele vai atirar mais rápido. E ele acaba a munição quase que instantaneamente. Enquanto o girocóptero demora um monte pra gastar a munição e atira. Mas o girobomber, ele é feito pra soltar bombas e vazar. Quando o inimigo tem muita infantaria e pouca habilidade aérea. O girobomber. Quando o inimigo tem muita habilidade aérea. O girocóptero. Porque o girocóptero é um pouco mais rápido. Veja ali em velocidade. Cadê speed, speed, speed. O girocóptero é mais rápido. E além disso, tu consegue comprar dois girocópteros pelo preço de um girobomber. Praticamente. Então tu consegue voar. E desviar um vai pra um lado, o outro vai pro outro. E tu distrai os voadores inimigos. Enquanto o resto do exército causa dano. E a brimstone guns. Essa arma aqui. Essa arma, ela tem menos alcance. E ela causa um dano especial em área. Tipo uma pequena um gospe fogo ali. Não vale a pena. É mais caro e menos efetivo. Sempre o girocóptero normal. Ou o girobomber. Qualquer um dos dois é bom. Mas se é pra comprar um girobomber, eu gosto do Skyhammer. Porque ele é divertido. Se tu tem a DLC da Bard. Ela é muito cara. É muito cara. E se o inimigo pegar ela no mano a mano, ela vai ser deletada. Não recomendo. Não se queira se divertir. Ou tá jogando contra alguma coisa que não tem quase nada que voa. Tipo caos. Aí poderia valer a pena. Mas não recomendo que eu ache ela cara. Demais. E na questão de artilharia. A artilharia. A gente pode ter canhões, grudthrowers ou organ guns e flame cannons. Globling healer é meio inútil. E bowthrowers é meio inútil. Bowthrowers não vale a pena. E globling healer não vale a pena. Se o bowthrower custasse tipo 550 ou 575. Talvez valesse a pena. Mas ele custa a mesma coisa que o grudthrower. E o grudthrower é infinitamente melhor. Sempre, sempre, sempre pegue o grudthrower. E se tu puder o de renome, o goblobber. Por que o goblobber? O goblobber. Ele diminui a liderança do inimigo. E como ele é uma unidade de renome. Ele já começa com o máximo de experiência. Então a precisão dele é melhor do que a unidade normal. Cada nível de experiência com unidades de longa distância ou artilharia. Melhora a precisão dos teus tiros. Então, recomendo ou canhões ou goblobbers. E se tu quiser se divertir. Um organ gun ou um flame cannon. E aí tu aumenta com alguma outra coisa. Mas fique à vontade. Tem vários e vários jeitos. Eu vou mostrar aí pra vocês. A unidade que eu usei hoje. Essa aqui. Esse aqui é o padrão nosso. Que nós vamos usar no jogo de hoje. Vou modificar. Aqui e ali. Conforme a batalha. Mas foi essa aqui que eu usei. Vamos agora lá. Multiplayer. Replace. 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 Que eu tô enferrujado também. Eu também erro. Mas aqui ó. Vamos falar só. Já no exército. Soldados de infantaria contra anões, cara. Shordsman. É inútil. Não tem sentido. Era melhor trazer arqueiros contra anões. Do que esses caras. Eles não vão conseguir causar dano. Nem tancar os anões. A Asper. Ela tem um dragão. Os anões não tem força no ar. Vamos correr devagar. Ele trouxe uma maga da morte. Montada no dragão. Ele trouxe um steam tank. Com artilharia. Com uma bola e gun. Que vai já começar a atirar. Olha que massa, cara. O oficial aqui em cima. Roda, 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 roda. Aqui nós temos a infantaria. Os Shordsman. Olha só. Os espadachim, cara. Eles não tem armor piercing. Então contra os anões. Que todas as unidades tem armadura acima de 80. Tu não vai fazer nada. Tu não vai nem arranhar eles. Até os meus arqueiros conseguem matar esses caras. Não vale a pena. E ele investiu muito. Olha só. Cada um custa o que? 400? 400? 800? 1200? 1600? 2.200 em unidades inúteis. E isso aqui vai custar muito pra ele. Os Great Shords. Espada longa. Aí já é uma opção boa. Eles tem bônus contra infantaria. Então os anões só tem infantaria. Então praticamente todas as minhas unidades vão levar dano extra deles. E eles causam dano que penetra na armadura. Claro. O ataque deles é meio fraquinho. Mas como é que funciona o bônus contra infantaria? Esse bônus de 14 aplica ao dano que eles causam e ao ataque de mano a mano. Então na verdade é 49. Porque dá 14 aqui. Quando eles estão lutando contra infantaria. E aqui é uma coisa que ele fez bem. Ele tem 4 Outriders. Outriders são soldados de cavalaria leve. Que no mano a mano eles são praticamente crianças. Papel não serve pra nada. Mas eles possuem um tiro de armor piercing. E eles atiram muito rápido. Então essas 4 unidades podem deletar umas 6 minhas se eu não for atento. E nesse começo do jogo eu não vi. Eu errei. E os meus mineiros vão pagar o preço. Esses mineiros não tem escudos. E eles eu não vi. Então eu não dei micro. Eles não estão olhando pra eles. E eles não conseguem lançar as Blasting Charges. E eles vão ser deletados pelo tiro. Isso que foi um erro meu. Porém. Esse erro salvou o meu canhão. Porque o certo seria pegar essas unidades. E focar no meu canhão. Que é mais caro. Em vez disso ele está atirando em uma unidade. Que não vai fazer grande diferença. Enquanto isso eu mirei o meu canhão. No tanque de steam. Steam de vapor. No tanque de vapor dele. Porque o tanque de vapor. Aqui está a bola do canhão. O tanque de vapor. Ele tem bastante vida. Mas ele é um alvo lento e grande. Perfeito para o nosso canhão. Um detalhe. O canhão. Ele tem que ter linha de visão. Porque ele está atirando. E aqui ele tem pouca linha de visão. Então é possível que algumas balas vão errar. E aqui ele fez exatamente o que eu queria que ele fizesse. Ele veio à frente com a unidade voadora. E o meu rune smith. Está aqui. Junto com meus troll hammer torpedoes. Para destruir unidades grandes. E agora. Os meus arqueiros. E os troll hammer torpedoes. Vão atirar. Enquanto eu reduzo. A velocidade dele. Olha a velocidade de 90. Cara. Eles erraram tudo surpreendor. Reduz logo a velocidade. Vamos correr um pouquinho. Olha. Reduzi a velocidade. Para 50. E agora está todo mundo atirando no herói deles. Ele botou um negócio aqui que aumenta a resistência física. O que é bom. Genial. Eu reduzi o dano. Então ele vai ficar aqui nessa luta por um tempão. Enquanto isso. Nós vamos atirar com tudo aqui. Os meus outros giro. Olha. O girocóptero. Eu tenho dois. Então um foi para um lado. E o outro para o outro. E atraiu a unidade deles para nós. Enquanto um atira pelas costas. O outro está tancando o dano. Como ele está com menos 40 de ataque. Esse dano não é tão pesado. Enquanto isso. Os troll hammer torpedoes. Estão descendo-lhe o tiro. Eles já causaram mais de. Mil de dano. E agora eu vi. Esses caras aqui atrás. E virei minha infantaria. E você vai ver. Por que você traz granadas. Para uma batalha. Eles não iriam conseguir pegar a cavalaria. Mas com as granadas. Eu causei dano suficiente. Para eles. Opa. Não. 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 E ele percebeu. Que ele chegou perto demais. Ele está tentando usar magia. Para lidar com o meu canhão. Não vai. Não acho que não vai funcionar. O que ele fez aqui no nosso canhão. É dano direto. The Fate of Bijuna. Se ele tivesse feito nos Iron Breakers. Ia ter valido mais a pena. Não valeu a pena. É uma. É uma magia de dano direto. E todos os anões. Tem resistência a magia. Então. Magia de dano contra anão. Não vale a pena. O nosso canhão. Está atirando no tanque de carvão. No tanque de fumaça. Desde o começo. Olha só. Ele já atirou praticamente a vida do tanque inteira sozinho. Ele já se pagou. Ele custou 800 esse canhão. Ele já causou 1500 de valor em dano. Boom. Por que? Porque ele é muito grande. E lento. Isso aqui é perfeito para o nosso canhão atirar. E nós também temos um Red Thrower. Que eu vi a infantaria dele vindo. Em grande quantidade. Aqui em Blob. Observe. Que o nosso Rock Lobber. Reduz a liderança do inimigo. E eles estão praticamente quebrando. Então um anão. Vai chegar com tanta força e ferocidade. Que vai quebrar. Essa fantasia também é. Uma onda de bombas também ajuda. Eles foram deletados. Deletado. Ah. Bombas são muito boas. Cara. Enquanto isso. Nós estamos aqui. O nosso herói. Foi para frente. A infantaria ficou para trás. Enquanto a infantaria. As unidades de longa distância. Atiram. Ele não consegue chegar perto. Eles morrem tudo antes. Entendeu? A única coisa chata. É essa cavalaria aqui. E o herói deles. O herói já perdeu mais de metade da vida. E ele não tem nada para realar. Aqui. Ele tentou passar até os meus arqueiros. Eu preciso fazer alguma coisa. Para lidar com isso. Então. Iron Breakers. Com 125 de armadura. 66 defesas de mano a mano. Contra Great Shorts. Que tem penetração de armadura. Mas tem defesa de 35. E ataque de 49. Contra infantaria. E eles estão focados em pegar os meus Rangers. Ah. Ele desistiu. Ele percebeu. Que depois que o Steam Tank dele morreu. Que a infantaria dele foi quase toda aniquilada. E ele simplesmente desistiu. E não quis mais jogar. Isso acontece na batalha multiplayer. O cara simplesmente desiste. Então tem essas coisas. Esse é o chato de jogar contra mano a mano. Contra outras pessoas. Mas nós perdemos 81. Principalmente os Gyrocopters. E uma unidade de Miners. Que é uma unidade extremamente barata. E em troca. A gente dizimou o exército dele. Foi easy. Easy peasy. O nosso herói nem lutou contra o inimigo. Olha aqui. Vamos ver o valor das kills. Se tu quiser pausar um pouquinho o vídeo e ver. Os Iron Breakers não se pagaram. Mas causaram 80 mil de dano. Os Rangers. Quanto é que foi? Os Rangers se pagam rapidinho. Porque eles são baratos. Então eles quase se pagaram. Os Troll Hammer Torpedos. Custam 900. E eles valeram 1.800. Eles pagaram o dobro do valor deles. Os Gyrocopter. O que custa 700. Quase se pagou. Lembra como a batalha não acabou. Nós não conseguimos causar dano suficiente. Esse aqui foi focado pelo herói do inimigo. O jogo inteiro. E o herói do inimigo. Que custa muito. Causou 462 de dano em valor de ouro. Que é nada. O nosso canhão. Matou a unidade grande dele. Recomendo sempre mirar o canhão. Tanto que ele ganhou 2 de experiência na batalha. Sempre, sempre, sempre use o canhão. Para matar War Machines. Máquinas de guerra inimiga. Ou cavalaria. Nossa, eles dizem o cavalaria. E o nosso Goblober. Limpou 170 Shardsmen. E ainda assim não se pagou. Apesar de causar quase 12 mil de dano. Engraçado. E agora. Eu prometi para vocês uma batalha contra elfo. Então eu lutei uma batalha contra elfo. Também. Aqui o inimigo cometeu um erro semelhante ao primeiro. Ele comprou 4 unidades que não tem penetração de armadura contra os anões. Esses Bleak Shards não vão segurar a linha e não vão causar dano. Já os Shades. Esses Arqueiros aqui são bons. Vamos lá. Aqui. Vamos devagar para ver o que está acontecendo. Eu botei algumas unidades na floresta. Para garantir. E aqui em vez dos Gyrocopters. Eu peguei o Gyro Bomber. Achando que ele não ia ter nada no ar. Me arrependia. Ele tinha coisa no ar. Mas o Gyro Bomber é uma unidade incrível. Que a gente quase não vê em jogo. E ela está aqui. Para causar dano. Eu botei um Miner aqui na floresta. Para fazer um Screaming aqui. E ver se ele tinha alguma unidade colocada aqui no flanco. Mas não. O nosso inimigo. Ele fez um exército absurdamente compacto. De Dark Shards. Arqueiros baratinhos. Ela é. Besteiros baratinhos. Que tem penetração de armadura. Esses caras aqui são perigosíssimos contra os anões. Eles tem Black Shards. Que é uma infantaria. Que eu realmente me decepciono. Em parte por eles serem elfos. E em parte porque eles não tem armadura. Porque eles são piratas. Então eles são meio que soldados d'água. E como eles não tem armadura. Eles vão ser dizimados por quase qualquer coisa. Não recomendo. Eles sempre. Eles nunca se pagaram. E esse aqui. Ele trouxe medusas. As medusas olhem diretamente nos olhos dela. Por favor. E se fiquem olhando. Beleza. Eu acho que eu perdi alguns inscritos ali. Porque eles acabaram morrendo. Mas a medusa. As Blood Wrecked Medusas. Elas não congelam o inimigo com os olhos. Elas vão virar pedra. E o que ela faz. Tu olha no olho dela. Por causa de uma audição. O teu sangue começa a fluir. De todos os orifícios. Todos mesmo. Incluindo o nariz. E aí no caso. Tu sangra até morrer. É uma criatura absurda. E ela tem essa munição mágica. Que é mais ou menos esse guspezinho dela. E depois que acaba a munição. Ela ainda é uma besta. No mano a mano. Ela não é assim uma fera. Extremamente forte. No mano a mano. Mas como ela causa dano a longa distância. A longa distância. Ela é boa contra infantalia blindada. Então ela é perigosíssima para nós. E a mano a mano. Ela é boa contra unidades grandes. Que aí no caso contra os anões. Não tem muita vantagem. Esse desgraçado que jogou de elfo. Tentou dar um counter pick. E pensou. Hum. Anões. Ele vai ficar num canto. Defendendo com infantaria. Então ele trouxe. Quatro. Reaper Bowtrollers. A artilharia dos elfos. Ele gastou muito. Mas muito mesmo. Em artilharia. Para counterar a minha. Porque ele achou que eu ia ficar sentadinho. Num canto. Sem fazer nada. Erro de principiante. Noob. E isso aqui. É o que eu não pensei que ele fosse fazer. Ele trouxe. Uma maga suprema de fogo. E um mestre. Um mestre das bestas. Em duas manticores. A mantícora. Aliás. O mestre acho que está num pegaso. Não é? É. O mestre está num pegaso alado. E ela está numa mantícora. Não. Os dois estão num pegaso alado. Beleza. Se fosse uma mantícora ia ser pior. A diferença é que o pegaso é muito, muito mais rápido. Então eles estão nessas criaturas horríveis. Que é uma criatura terrível ali de Nagaroth. Mas basicamente é um pegaso do mal. E como eles são muito rápidos. Eu vou ter dificuldade de acertar eles no ar. Se não fosse a nossa arminha secreta. A runa de lentidão. Então nós vamos usar a nossa runa de lentidão. Para atrair eles para cá. Ele foi inteligente. Ah. E uma coisa também. Por estar num pegaso. Eles são um cavalo alado. Ele tentou usar uma bola de fogo para destruir o meu Great Thrower. Levanta. Ah. Um morreu. Ele matou um dos nossos anões. Mas ele não conseguiu destruir. E agora a gente vai começar a tentar atirar de volta. Observe que ele usa a velocidade dele para desviar dos meus tiros. E isso foi engraçado. Eu vou virar o Skyhammer daqui a pouco. Aqui ó. Eles são uma unidade grande ainda. Uf. Levou dano. Levou dano sim. Comeu a vida do bicho. O que que está causando esse dano? Cadê o canhão? É o canhão. Eu acho que é o canhão. Eu estou atirando agora nela com o canhão. Droga. O Goblober atirou sem querer. Eu marquei ele para atirar o chão aqui ó. Eu não estou vendo as unidades inimigos. Mas eu imaginei que ele estaria por aqui. E teve uma hora que eu atirei no chão para cá. Que eu achei que ele estava escondido na floresta. Quando eu vi. Aqui ó. Nossa senhora. Foi deletado. O que que deletou ele? O Gyro Bomber. Olha só. O Gyro Bomber cara. Se ele só solta o tiro dele. Ele causa 600 de dano muito rápido. E ele reduz a velocidade do inimigo. Ele deletou o mestre dele. Toma elfo. Valeu a pena. Valeu cara. Segundo. Bem. Agora eu vou usar o Gyro Bomber. Porque ele botou todos os Ripper Bowtruers. Depois disso aí. Para atirar no nosso Gyro Bomber. O Gyro Bomber com o Engenheiro. Agora pensando isso é muito bom. Porque ele causa dano rápido né. 1800 ele já se pagou basicamente. Custa 1400. Então essa unidade já se pagou. Tudo que ele conseguia agora é extra. Eles estão atirando no Gyro Bomber. E eu estou desviando. Olé. Uepa. Atira. Atira no Gyro Bomber. Atira. Eu estou fazendo um micro ferrado no Gyro Bomber. Nesse momento durante a batalha. Para que ele não consiga me acertar. E enquanto isso. A nossa artilharia. Está atirando na artilharia dele. Toma elfo. Que quer se esconder na floresta. Eles estão mirando numa unidade voadora. Que não é uma boa. Enquanto isso. Tentando dar um fogo de supressão aqui. E que... Ah. Agora eu vi as Medusa. As Medusa. Eu pensei em usar os meus heróis. O Tane. Ele consegue tankar as duas. Provavelmente. E vencer. Mas elas tem que ficar parada. E as Medusa. Fizeram exatamente o que eu fiz. Ele estava dando micro nelas. E elas atiraram nos meus Iron Breakers. Causando bastante dano. Felizmente. O ataque delas é mágico. E nós temos uma resistência inata à magia. Então talvez. No antigo. Era resistência inata à magia. Acho que nesse aqui. É só resistência. Opa. Isso aqui ele cometeu um erro. Ele fez uma magia em área. No nosso canhão. E a artilharia. Ela não fica muito acumulada. Então a magia dele. Acabou não causando quase dano nenhum. E é uma magia muito cara. Ele está fazendo de tudo. De tudo. De tudo. Gastando toda a magia. Para matar a nossa artilharia. E ele conseguiu quebrar. Dois. Dos nossos. Breathrowers. Nossos atiradores de rancor. Eu mandei. Os mineiros avançar. Para levar o tiro das Medusas. As Medusas são caras. Se elas gastarem munição com esses caras aqui. Vai valer a pena para nós. Quando eu percebi. Que ele não tinha infantaria. Porque eu não conseguia ver a infantaria dele ainda. Eu comecei a chegar perto. E avançar no mano a mano com meus heróis. Contra os Reaper Bowtower. Já que ele não tem nada que pode me causar dano. E aí eu vi a infantaria. E os arqueiros dele. Eu pensei o seguinte. Quer saber? Dane-se. Avança com tudo. E ele estava tentando fazer kite. Me arrastar para cá. Para atirar pelo flanco. Eu em vez disso. Vim com tudo para cá. E lidei com ele. Onde é que dá para desenhar? Antigamente dava para desenhar. Onde é que eu botando desenho? Dá para desenhar aqui? Não. Não. Tinha um botãozinho que dava para desenhar. Eu vou achar para vocês. Não. Não sei. Tá. Eventualmente eu vou achar. Aqui. A infantaria dele. Por que que Black Shord não vale a pena? Esse aqui é um mineiro. Mais barato que o Black Shord. Primeiro que ele também não viu meu mineiro vir. Nós estamos dançando. Olha só. As unidades estão de costas para o mineiro. Ah. E o nosso Jairo Bomber. Soltou um monte de bombas aqui. E agora ele vai sair do câmbio. Ele vai fugir. Mas ele veio aqui nos arqueiros inimigos. E soltou as bombas. E matou elfa torto e direito. Fazendo que ele ficasse quase com nada de vida. Não teve muitas mortes. Mas ele diminuiu um monte a vida do inimigo. Aqui ele fez uma magia de fogo também. Uma cabeça flamejante. Essa unidade. O Iron Drake é praticamente imune contra fogo. Eles tem 40% de resistência a fogo. E 35%. Ah. Ele mandou os Black Shord. Atacar os meus Iron Drakes. Eu estou fazendo de tudo para segurar ele. Para parar ele e avançar. Ele atirou com a artilharia. Nos próprios soldados. Que coisas que vem de se fazer. Porque ele está mirando nos meus arqueiros. A sacerdotisa dele ainda está por aí. E o nosso Tane está tentando correr atrás das medusas. Que não está funcionando. Ele gastou muito. Mas muito mesmo. De magia para matar isso aqui. Ele podia simplesmente ter pousado ela. E matado essas coisas. Acho que ele vai fazer isso agora. Sim. Finalmente ele está jogando certo. Porque não tem nada que pode matar o teu herói. Tu quer pousar com o herói. E lidar com a artilharia inimiga. Enquanto ele está fazendo isso. A nossa infantaria avançou pela floresta. Para se proteger. E eu comecei a usar os Norgue e Iron Drakes. Para bombardear toda a infantaria e arqueiros dele. Olha só. Toma elfo. Enquanto isso. O nosso general está fazendo a mesma coisa que o deles. Matando a artilharia. Em nenhum momento o general anão deveria chegar na tua artilharia. Tu cometeu um erro muito grande quando tu fez isso. E aqui ó. Mais um erro. Os elfos sombrios. Quando eles chegam num ponto de inimigos e aliados mortos. Eles ganham isso aqui. Isso aqui. Murderous Proess. Dá bônus para todos eles. No mapa inteiro. Quando chega nesse ponto aqui. Tu quer que toda tua infantaria esteja lutando. E todos os teus arqueiros estejam atirando. Nesse momento ele está se reposicionando com os arqueiros. E a infantaria dele quebrou. Então ele não tem nada. 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 A não ser a sacerdotisa lutando no mano a mano. Contra um canhão. Então esse bônus do Murderous Proess. A proeza assassina. Não adiantou em nada. Para as unidades dele. Porque eles não tem nada lutando no mano a mano. Quando ela ativou. E isso é um erro. Que custa para vários jogadores de Dark Elfes. A vitória. Mas né. Quem sou eu para reclamar quando jogador de Elfo errou. E aqui. Ele está focando toda a artilharia dele. Para matar os nossos Tronhammer Torpedo. Que é uma unidade de 28. Absurdamente blindada. Que consegue tancar vários tiros. Claro. Ela é perigosíssima. E ela me custou 900 para comprar. Vamos ver se eles vão se pagar. Mesmo com todo o inimigo atirando nele. A liderança deles cara. Olha só. Eles levaram tiros de artilharia. Eles estão perdendo a batalha. Eles morreram quase todo mundo. Eles continuam lutando. E atirando na Medusa. Ele não precisava ter gastado esses tiros aqui. Ele podia ser só avançado. Ele destruiu todos os nossos lançadores de rancor. Então eu peguei essa unidade aqui. E para não perder o valor dela. Eu escondi ela na floresta. Porque quando o inimigo perde muito valor. A liderança dele baixa. Se tu ainda tem bastante valor de exército. Ele continua tentando lutar aqui. Contra nossas unidades. Eu não sei porque eu mandei isso aqui. Ah. Eu mandei ele atacar. Achando que ele ainda tinha tiro. Ele foi no Manamara para lá. Bem. Ela gastou uma magia para matar uma unidade praticamente morta. Ele gastou todo o poder de magia dele para matar uma unidade morta. Que trouxa. O Tane vai ficar o jogo inteiro correndo atrás dessas Medusa. Mas ele não conseguiu pegar elas. Ele é atrás de um rabo sem saia. Fogo. Ah. Eu vou parar com minhas piadas de pai. E aqui o Belegar. Por que o Belegar dificilmente ganha muitas que? Ou por causa disso. O inimigo simplesmente foge dele. E ele é lento. Então se tu ficar lutando contra o Belegar. Ele vai te destroçar. Que unidade bonita proposta. Bum. Mata elfo. Ah. Que momento cara. Que momento feliz. Dá-lhe. Dá-lhe Belegar. Bum. Hahaha. Vai. Vai. Tenta bater no Belegar. Tenta. Aqui. Ele mandou recuar de novo. Não. Eles estão fugindo. Os elfos estão fugindo. Ora. 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 Que covardia. E vem. 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 Belegar. Que tem um martelo. Tem pouco tempo. Enquanto isso. A nossa infantaria. Eu tirei esses caras aqui. Do atire em qualquer coisa. Para poupar. O último. O último. Carga de demolição deles. Para infantaria inimigo. Quando ele estiver concentrado. Eu não sabia. Se ele ainda tinha alguma unidade de reserva. Mas ele não tinha. Então tipo. Eu não conseguia ver. No começo do jogo. A artilharia. A infantaria. E os arqueiros inimigos. Só as medusas. Porque elas não conseguem esconder. E os heróis dele. E agora. O herói dele. Está aqui perseguindo uma unidade morta. Em vez de estar aqui. Ajudando as medusas. Que é o que ele deveria fazer. O que ele deveria fazer. Ele deveria usar as medusas. Para atacar. E atacar com o herói. Pelas costas. Para quebrar a minha unidade. E eu deveria reagrupar. Porém. 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 Eu percebi. Que o meu inimigo. Ele não tinha uma habilidade de micro. Muito boa. Aqui eu estou fazendo de tudo. Para pegar esses caras aqui. Porque eles estão fugindo. E eu não consigo encostar neles. Ele foi se reposicionar. No canto do mapa. O mais longe possível. Para ganhar tempo para as medusas. Então. Isso é muito. Muito chato. E por uns dois minutos. Eu fiquei correndo atrás dele. Na batalha. Estou ficando um pouco mais rápido. Essa parte. E por quê? Porque ele acha que ele pode usar as medusas. Para matar toda a minha infantaria. Só que ele esqueceu. Que ele não tem nada. Para matar o meu Tane. E o Belagar. E o Hunnismith. Enquanto isso. Esses. Cara. Que giga chade. Os nossos Trollhammer Torpedo. Com quase mortos. Com seis unidades. Vão continuar atirando sempre que possível. Eles tem um alcance bom. O Trollhammer Torpedo. Melhor que o do Nossas Chamas. Cara. Essas medusas já fizeram duas voltas. Nessa pocinha de água. E eventualmente o Belagar vai conseguir chegar nas unidades dele. Ele não consegue olhar o tempo todo. Ele está dando micro nas medusas. Esquecendo de um ponto. Esquecendo de outro. Então eu estou tentando pressionar ele em todas as direções. Aqui. Eu vi que eu não ia conseguir chegar com o Hunnismith. E eu percebi o perigo que duas medusas e um herói poderia ser para o meu Tane. E mandei o Hunnismith lá para ajudar. Nossa, eles deram mais um tiro. Já se pagou. A unidade se pagou. Está perfeita. É só isso que eu queria deles. O meu Tane. Não consegue chegar perto dessas medusas. Eu estou usando aqui direto. Full Seeker. Que faz ele ficar mais rápido. 25% mais rápido. Vejo que ele vai para 40 de velocidade. Mas a medusa tem 58. Mesmo com 40 de velocidade. Eu não consigo pegar essa desgraça. O Belagar. Limpou a infantaria deles. Né? Porque sim. Bom. É. Você já matou o suficiente. Pode voar. Enquanto isso. Os meus Rangers estão atirando neles. Nos Shards. Os Shards. Os Dark Shards. No caso. Não tem escudos. Esses aqui. Tem uma variação deles que tem escudo. Eu recomendo a variação de escudo. Exatamente por causa disso. Eles estão levando total dano do mano a mano. E agora eles vão quebrar. Porque a liderança deles está perdendo. E meu exército está todo aqui. As medusas não tem mais para onde fugir. E eu consegui pegar os Black Shards. Com esses mineiros que estavam aqui perto. Só que ainda tem bastante Black Shards. E esses mineiros estão muito feridos. É possível que o meu mineiro quebre. Fora que também que eu estou atacando debaixo da montanha. Então eu vou fazer uma coisa que eu raramente faço. E uso uma unidade de artilharia. Para dar um ataque pelas costas. Para quebrar a unidade dos Elfos o mais rápido possível. Observe aqui. Os meus mineiros estão com 17 lideranças. Eles estão com 37. Vamos ver se o ataque pelas costas vai funcionar. Vai. Mas também. O exército dele inteiro quebrou. Pelo dano. Então. Lutar contra Elfo é chato. Porque eles ficam fugindo atirando. Fugindo atirando. Fugindo atirando. Mas. 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 Foi divertido ganhar do Elfo. O nosso Tane. O nosso Hunismith. Ficaram correndo atrás de unidades inimigas. O jogo inteiro. O Belegar também. Mas o Belegar conseguiu pegar a infantaria. E limpar ela. Os nossos mineiros chegaram perto. E descarregaram em cima do inimigo. E os Iron Breakers também. Porém. Eles podem não ter se pagado em questão de custo. Mas eles ainda estavam vivos com todas as unidades. Todo o HP. Então o inimigo teria que enfrentar eles mais cedo ou mais tarde. Um dos nossos Rangers. Quase se pagou. Mas ele causou 2 mil de dano nos heróis inimigos. E o outro. Se pagou frouxo. E ainda tinha um pouquinho de flecha no final. O nosso Throne Hammer Torpedo. Se pagou em dano. E também se pagou no sentido de que toda a artilharia inimiga estava focada nele. Perdendo tempo. Porque se eles tivessem atirado nas nossas unidades de elite. Eles teriam feito um valor bem maior. Olha só o valor em ouro que eles conseguiram. Foi pequeno. O nosso Giro Bomber. Que giga chade maravilhoso. 2.500 de dano. Desculpa. 11 mil de dano. 2.500 em valor de ouro esse dano. O nosso Canhão. E o nosso Goblober. Praticamente se pagaram. Mas o inimigo gastou tanta magia. Para matar eles. E fez um dos heróis. Avançar e morrer que nem um idiota. Esse herói aqui foi um investimento inútil para ele. A Sacerdotisa de Fogo. Causou bastante dano. Mas ele gastou toda a magia. De forma meio que inútil. E ela não iria conseguir tancar os nossos heróis. Além disso. As medusas. Elas causaram dano. Em unidades baratas. Os mineiros. Os rangers. E no nosso Iron Drake. Na nossa artilharia. Então quando a artilharia já tinha quase gastado toda a munição. Então as medusas. Não se pagaram. Em eficiência. Essa aqui até pode ter causado mais dano. Mas mesmo assim. Elas precisariam ter feito bem mais. Para valer a pena. Então. Duas batalhas aí. Onde eu cometi erros. O inimigo cometeu erros. Mas saímos vitorioso. Essas duas eu joguei um pouco antes de gravar. E o jogo multiplayer. Está sendo bem suave. Bem rapidinho. Tu pode baixar o gráfico. O tamanho da unidade também. Para ser um pouquinho mais veloz. Caso o teu computador não lide com isso. Mas é divertido. Recomendo você tentar também. E estejam com o Sigmar.